Se você trabalha na área de recursos humanos, você deve ter ouvido bastante já falar sobre business partner ou parceiro de negócio, consultora interna de RH. Pois é, essa é uma função que foi criada dentro de RH há mais de 30 anos, mas que ela está se popularizando cada vez mais. E muita gente me pergunta o que é ser BP, qual o papel do BP, se na minha empresa não existe uma estrutura montada, às vezes eu estou numa empresa menor, uma empresa familiar, ou mesmo uma multinacional que tem uma estrutura mais tradicional, como que eu posso me desenvolver? Como que eu posso atuar e obter os mesmos resultados que um business partner consegue no seu trabalho, no dia a dia? Então eu vim aqui para te explicar um pouquinho o que é esse papel, essa função e para primeiro, logo de cara, te dizer que sim, você pode ser um business partner mesmo que você não esteja dentro dessa estrutura, mesmo que você não tenha este cargo. Então essa é uma ótima notícia. Bom, como que surgiu isso tudo, né? Se a gente pensar um pouquinho na forma como as áreas de apoio, seja RH, finanças, marketing, enfim, as diferentes jurídico, como as áreas se estruturavam até um tempo atrás, a gente consegue perceber que elas eram áreas ditas de suporte, de apoio, ou seja, eu fico aqui no back-office, eu não apareço, eu não estou em contato com o cliente, eu não estou lá na frente e eu vou fazer o que? Eu vou rodar meus processos da minha área. Então a área de recursos humanos era responsável por fazer a folha de pagamento, pelo processo de contratação, por criar ou viabilizar algumas ações de treinamento e desenvolvimento e tudo mais. Mas isso tudo já evoluiu. O que as empresas e o mercado entenderam? Que com tanta mudança na economia, com as novas empresas, acho que uma coisa que exemplifica bem isso é que antes as grandes empresas eram empresas de petróleo. Hoje em dia as grandes empresas mais valiosas do mundo são empresas de tecnologia, empresas de informação. Então, com essa mudança, o que as empresas passaram a olhar? Poxa, eu preciso ter pessoas dentro da minha organização que ajudem a perceber o que está acontecendo no mercado, a entender como que a gente pode melhorar, inovar o nosso produto, o nosso serviço e de fato colocar a empresa de uma forma mais competitiva no mercado de trabalho, entender o que a concorrência está fazendo e ter um tempo de resposta melhor, lançar um produto na frente, ter melhores qualidades, atendimento, colocar de fato esse cliente no centro. Só que para isso, as pessoas que trabalham dentro da empresa e a necessidade de adaptar um ambiente que permita com que as pessoas atuem dessa forma, ficou muito mais acentuado, muito mais evidente. Então, o que a gente criou dentro de RH? Essa figura do consultor interno de RH. O que ele faz? Ele é um profissional que entende de recursos humanos. Então, é uma pessoa que vai entender de comportamento e motivações, que vai conseguir fazer um bom processo de atração, de recrutamento e seleção, que entende assim, poxa, quais ações de desenvolvimento eu posso recomendar e viabilizar para desenvolver determinada competência. Na minha liderança, nos meus colaboradores. É um profissional que entende que uma boa estratégia de remuneração tem que ser aquela que deixa a sua empresa competitiva o suficiente para atrair as melhores pessoas, as pessoas mais adequadas para o seu negócio, para os seus desafios, mas que também equilibra interesses aí do dono da empresa, dos acionistas. Então, o BP, ele tem aí um entendimento das estratégias, recursos, ferramentas de RH que, de fato, possibilitam que a gente tenha as melhores pessoas fazendo o negócio dentro da nossa empresa. E aí, essa comunicação, ela era meio truncada. Porque também era bastante comum os gestores, as pessoas de negócio falarem que RH abraça a árvore, que RH fala de coisas soft, que RH não entende de negócio e tudo mais. Então, foi preciso que RH avançasse e fizesse uma aproximação de entendimento do que essas pessoas do negócio fazem, qual é o desafio delas, qual é o perfil delas, o que é o interesse, o que ocupa a mente, a preocupação e a cabeça dessas pessoas o dia inteiro, a hora que elas vão dormir, elas estão preocupadas com o quê. Então, que avançasse nisso, que o RH entendesse sim do negócio. Porque quando a gente quer exercer influência sobre alguém, o ideal é que a gente consiga estabelecer um rapport. E uma das formas de estabelecer rapport é você aproximar a sua linguagem, o seu body language, a sua forma de falar, o seu vocabulário daquele igual ao do seu interlocutor. Então, como que eu poderia ser um profissional de recursos humanos que vai exercer influência, que vai preparar essa minha organização e os profissionais para o futuro, se eu não consigo me comunicar com eficiência com esses líderes? É uma coisa que não daria para a gente conseguir o resultado almejado. Então, a gente fez o quê? Deixa comigo. Eu posso dar vários passos em direção a vocês que estão no negócio, porque eu sei que o grande diferencial dessa empresa vai ser pessoas, liderança e cultura. E quem é o guardião desses temas, quem entende mais disso na empresa, é a área de RH. Mas que também precisava começar a mostrar assim, eu entendo disso, eu posso ajudar. Eu posso ajudar a empresa a definir qual é a melhor estratégia de remuneração, que tipo de investimento fazer em treinamento e desenvolvimento, como atrair as pessoas, como criar um processo seletivo que gere uma experiência legal para o candidato. Eu posso fazer tudo isso. Só que o meu papel não é assumir parte do seu escopo. Não é ser gestor por você. Então, a gente teve aí algumas barreiras. Se fosse uma corrida de obstáculos, a gente teve que ir passando um por um desses obstáculos. E uma função, uma tática que foi muito importante para muitas empresas já conseguirem chegar lá, foi a criação desse papel do business partner, do consultor interno de RH. Mas aí, eu sempre falo, eu gosto de expandir essa visão de BP para além da função. Então, eu não preciso estar aqui trabalhando só com uma pessoa que tenha o cargo, uma empresa que tenha essa estrutura. Todo RH precisa estar posicionado de forma estratégica como um business partner. Porque não faz mais sentido a gente ter qualquer pessoa que seja da empresa, em qualquer área, em qualquer nível hierárquico, que não saiba o porquê ele está fazendo aquilo. Que ele não consiga atrelar o que ele faz ao resultado do negócio. Então, assim, se eu faço alguma coisa aqui hoje que não ajuda a minha empresa a trazer mais receita, que não ajuda a minha empresa a diminuir custos ou despesas, que não ajuda a minha empresa a inovar, que não ajuda a minha empresa a ser mais ágil no mercado, mais rápida que meus concorrentes, que não ajuda a minha empresa a conhecer melhor o cliente final e se relacionar bem com esse cliente, atender bem esse cliente, eu deveria parar de fazer hoje mesmo. Então, é aí que nasce todo esse conceito. E por isso esse burburinho, né? Toda essa atenção para esse tema do consultor interno de RH. Por quê? Por mais que você tenha ou não tenha estrutura, o RH tem uma função, assim como qualquer área da empresa, que é ajudar o negócio a entregar resultado. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente tiver algumas competências, alguns posicionamentos dentro de RH que nos possibilitam. Então, o papel e o entendimento desse BP, quais são as competências, o que é importante, o que ele trabalha? Costumo dizer assim, muita gente me pergunta, tá, se eu virar um business partner de RH, o que eu faço na segunda-feira, 8 horas da manhã, quando eu chego na empresa? Agora é quando eu ligo o meu computador, né? Então, tem sim algumas atividades, algumas abordagens que a gente precisa entender. E eu tenho muito conteúdo para compartilhar com você de forma gratuita, no meu YouTube, no meu Telegram, no meu Instagram. Então, te convido a fazer parte dessa jornada de conhecimento comigo. Eu fui uma executiva de RH, uma business partner, por muitos anos. Então, tudo que eu falo aqui são coisas que eu já fiz e continuo fazendo. Mesmo posicionada agora como uma empresária, dona de uma consultoria, eu continuo atuando como business partner com os meus clientes. Então, eu vou te contar o que funcionou para mim e o que eu faço para, de fato, ter resultado. Então, queria contar com você aqui nas minhas redes sociais, nesse acompanhamento, para que a gente possa aprender junto e levar esse RH para um outro patamar. Para o patamar de resultados que um consultor interno de RH é capaz de trazer para a sua empresa, se ele souber o que fazer, se ele estiver bem posicionado e se ele tiver as competências necessárias. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Obrigado.